Sejam muito bem-vindos ao Showcast e seu podcast barra videocast de basquete. A gente traz muita gente bacana aqui pra falar. Se você segue a gente, você já tá ligado, porque já vai dar um ano aí que a gente tá trazendo convidado atrás de convidado, fazendo debates, trazendo ideias novas e muita choptura. Falando de basquete, falando de esporte, debatendo, trazendo ideias. A gente tá voando. Concordando em discordar. Nossa, que bonito isso, né? Isso é uma tradução porca do agree to disagree. Mas pode, o convidado manja disso, tá tudo certo. E a gente traz também personalidades que não são só do basquete. Então, fica ligado. Segue o nosso canal aqui do YouTube. Segue as nossas redes sociais também pessoais, que já apareceram aqui. Mas agora tá aparecendo aqui o do canal Chua. Se você segue, clica na playlist do Showcast, você vai ter acesso a tudo que a gente já fez desde o começo do ano. Que não foi pouca coisa. Então, assim, eu aconselharia você a fazer isso aí. Ok? Obrigada. Deixa seu like, já deixa seu comentário aqui. E as redes sociais também. Peço pra você dar uma olhada lá da LivePorts. Eles têm muito conteúdo bacana. São eles que produzem tudo isso aqui, ó. Sim, eles... O podcast não estaria aqui. Então, muito obrigado. Eles têm conteúdo variado de muitas coisas. Dá um clique e confere. E agora... Ah, lembra! Vai, Gui! Ah, agora sou eu. Agora a minha deixa. Você, a gente sempre faz isso. Agora que a gente tem que falar do quê? Da KTO. KTO.com, que é o nosso parceiro aqui desse programa maravilhoso. Tá aí a Gabriela já apontando o QR Code. Pega o seu celular, abre a câmera, aponta aí, já faz o seu cadastro. Afeita. No seu primeiro depósito, coloca o código GIOVA, que você vai ter um bônus de 20%. Ou seja, se você colocar 100 reais lá, vai aparecer 120. Olha que beleza. Você já ganhou uma apostinha grátis ali. E ali você tem todos os campeonatos do mundo que você pode apostar. Futebol, vôlei, handball. Handball, tênis de mesa, tudo isso. Mas como que a gente não fala de esportes menores, mentira, a gente fala assim. Mas a gente puxa a sardinha sempre pro basquete. Então vai lá. Deixa eu ver o slogan do programa, não falamos de esportes menores. É, será? Bonito. A gente vai arranjar briga com todo mundo agora. É, o problema é que daí convidados de outros esportes vão ficar meio intimidados. Mas a gente fala, não tem problema, a gente tá aqui pra te ajudar a crescer. É isso. A gente tá jogando futebol e fala, tamo aqui pra isso também. O basquete tá aqui pra segurar a mão de todo mundo. Então é isso. Vai lá que a temporada de basquete já começou. E jogo é o que não falta pra você dar seus palpites. Você pode apostar em resultado de jogo. Você pode apostar em quantos pontos faz determinado jogador. Nossa, tem de todos. Asistência, enfim, o que você quiser, kto.com. Vai lá, galera. Isso. O nosso convidado de hoje, a gente tá trazendo... Quando a gente fala aqui do choque, a gente traz convidados. A gente traz, eu já falei isso mil vezes, mas a gente traz pessoas de todas as esferas e os lugares do basquete, dentro e fora da quadra. Hoje a gente vai falar de uma pessoa que traz um tema muito, muito especial e muito importante no desenvolvimento do atleta e do esporte. Exato. Vai, Guilherme. Exato, né? Tamo aqui com a gente, tá aqui com a gente hoje. O nosso convidado, ele é preparador físico, já trabalhou no Corinthians. Hoje é preparador físico do Paulistano. Atual campeão paulista. E também trabalha com a categoria de base da seleção brasileira masculina sub-20. Então, Fernando Jäger, seja muito bem-vindo. Boa, boa. Obrigado por estar aqui, por aceitar o convite. Começa contando um pouco da sua história pra gente. Cara, vamos lá. Tem história pra contar. Bom, primeiramente, Gabi, Gui, obrigado pelo convite. Um prazer ter você aqui. Muito legal poder dividir pensamentos, concordar em discordar e vice-versa. Vamos lá. O que eu fazia? Eu, pra quem não sabe, durante muito tempo eu fui o personal do Leandrinho, do Leandro Barbosa. Então, a minha história no basquete começou com o Leandro. O Leandro, eu tenho que ser agradecido a ele, ele abriu muitas portas pra mim no basquete. E eu tenho uma academia em São Paulo. E além de outras coisas, né? O Brinco falou que eu tenho três trabalhos, né? Que delícia! Eu tenho que ir lá, mas o Leandro, ele abriu muitas portas pra mim. E depois do Leandro, aí veio, acabou vindo todo mundo. Veio o Caboclo, veio o Damiris, veio, cara, outros. E aí, em 2020, foi muito engraçado, eu tive... Eu tava dando meu curso, que eu tenho curso de preparação física, né? Que a preparação física, ela vem mudando muito de acordo com o tempo. E o negócio tá muito mais direcionado hoje, né? E em 2020, na época, o Rafael Garcia me convidou pra ser preparador físico do Corinthians. Foi engraçado, ele falou, Fernandão, você acha que você segura a onda de um time? Eu falei, pô, cara, claro que segura. Eu falei, com o maior prazer, né? E a gente é tarado, no bom sentido, pela preparação física. Conheci o Demetrios em 2020. E foi muito engraçado, porque a princípio, o Demetrios falou, quem que é esse cara aqui, velho? O cara já trabalhou com basquete, não trabalhou com time. Pô, quem que você vai trazer aqui pra mim? Então, ele tava sem preparador físico, né? E a gente se conheceu, e aí, cara, já tô até agora. Vou pro quarto ano junto com o Demetrios, pra cima e pra baixo. Recebeu o convite de treinar o Paulistano depois do Corinthians. E tô com ele no Paulistano. Graças a Deus, agora, a gente deu tudo certo, né? Conseguimos ganhar o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista é duro, né? Tem bastante equipe de NBB aqui, né? O Campeonato Paulista, a gente precisa definir o que é mais difícil. Os adversários ou o sistema de disputa, né? Que foi bizarro. Foi bizarro. Foi bizarro. Já mandando Tomar Rock aqui. Não, você não precisa falar o que a gente fala, não tem problema, não. Não, foi assim. A gente, nós que somos teatros de conteúdo de basquete, a gente ficou um pouco confuso. Um pouco chocado. Mas a gente tava de fora, a gente só tá ali olhando. A gente também ficou confuso. Mas que bom que deu tudo certo pra vocês no final da volta. Não, mas assim, foi difícil, o sistema de disputa é difícil pra vocês, mas difícil pra todos, né? Isso não é uma vantagem pro Paulistano isso, né? O Guilherme falou que assim, parece que as pessoas se reuniram e falaram, quais são os melhores métodos? Ah, melhor de não sei o que, não sei o que, todos, 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 tipo isso, vamos juntar, de disputa não sei o que, de disputa de lenda, de lenda, de lenda. Realinhamento, entendeu? É, mas vamos, vamos ver o que funciona. Aí funciona outra, tudo bem, deu certo. Mas assim, tem, cara, o primórdio do Paulistano sempre foi desenvolver a molecada e a gente tem um time bastante jovem, sempre teve, né, na verdade, mas é desenvolver e eu não vou falar que ajudou a gente, isso é uma opinião pessoal minha, no basquete e no vôlei é muito difícil o melhor time não ganhar, porque é o melhor de 5, de 7, você pode fazer um jogo ruim e, cara, a chance que a gente tinha era ter, pô, é um jogo só? Vamos encaixar o jogo da vida aqui, graças a Deus, velhinho, você vai ouvir isso, né? O seu velhinho, eu passei do lado dele, eu falei, velhinho, deixa a gente ganhar alguma coisa, por favor, cara, vocês estão ganhando tudo, vocês gabem-CLA, vocês ganharam o NBB, vocês ganharam o time alemão por um ponto, eu falei, hoje é nosso, ele falou, Fernando, olha o jacaré atravessando a rua, eu falei, fica tranquilo, eu já tô com o farol alto atrás de você, já pedindo passagem com o Douglas, que o basquete é um meio bem pequeno, a gente se conhece, tem um respeito, um carinho enorme por todos eles, graças a Deus a gente encaixou um jogo bom e depois encaixou um jogo bom com o Corinthians também, muitas particularidades na final. Mas já vamos falar mais do paulistano, já vamos voltar um pouquinho no tempo, como é que você entra no meio da preparação física, qual que é o seu caminho até chegar a ser preparador físico de basquete especificamente? É, os passos antes, né, claro. Gui, eu sempre fui um treinador viciado, eu vou usar o termo, viciado em movimento. Então, eu tenho uma escola americana, eu morei 12 anos fora, então eu sempre prestei atenção muito em movimento, porque o movimento, cara, ele tá antes de qualquer valência, antes de força, antes de hipertrofia, antes de potência. Se você vicia numa coisa errada, é um problema muito sério você desviciar, sei que existe essa palavra, de uma coisa errada. Então, o que acontece? Quando eu tive a oportunidade de ir pro basquete, eu simplesmente cheguei e falei assim, e falei, bom, que foi a parte mais difícil, eu tenho que quebrar cultura. E você não chega num lugar com os dois pés no peito do treinador, do dirigente, principalmente do jogador. Eu tenho que ter várias maneiras de acessá-los, tanto tecnicamente quanto mentalmente, pra que eu tire o melhor de cada um. Então, a minha escola motora, ela vem do movimento. O movimento, numa escola americana de movimento, chama-se IHP, Instituto of Human Performance. E a gente montou uma academia em São Paulo, assim, no qual a gente tem 12 esportes específicos, como é que eu treino um golfista, como é que eu treino um corredor, como é que eu treino um jogador de basquete, como é que eu treino. Cada vez mais o treinamento tá ficando mais direcionado pra essas pessoas, levando em consideração a demanda do esporte. Qual a particularidade do basquete, qual a particularidade do golfe. Então, quando surgiu o convite, e isso é uma particularidade minha, adoro trabalhar com atleta. Atleta é uma delícia. Só que o difícil do atleta é você arrumar o atleta, entendeu? E fazer com que ele tenha confiança em você. Porque muitas das vezes você vai bater na parte cultural do atleta. Então, eu escuto falar, vou te dar um exemplo. Por exemplo, Mamba Mentality. Quantos Kobe Bryant tem no mundo? E, cara, ele teve lesões seríssimas. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Isso ninguém fala das lesões que ele teve. Ele teve lesões que podiam encerrar a carreira dele. Entendeu? E a gente teve alguns exemplos de pessoas que não vingaram por algumas lesões que elas tiveram. E a minha escola de movimento, acho que me ajudou muito no basquete. A minha escola de movimento, por ter uma visão um pouco fora do basquete, para melhorar o basquete da melhor maneira com que eu achava, obviamente, através do movimento. Então, a minha escola motora é 12 anos de América. A gente montou uma academia. Eu treinei o Leandro durante alguns anos, no final da carreira dele, que ele estava aqui, que ele estava no Minas, no Franca. Quando ele saiu do Franca, foi Pinheiros, depois Minas. E assim, ele sempre falou, moço, porque ele também é fora da curva. Ele era muito fora da curva. Ele, você tinha que brecar ele e falar assim, cara, calma. Segura um pouco aí, porque você está beirando. Quanto mais perto eu chego do meu pico de performance, maior é a minha chance de lesão. A gente tem que regular isso. Eu sempre brinco com todo mundo e falo assim, treinar mais não é treinar melhor. Treinar mais não é treinar melhor. E você jogou vôlei, né, Gabi? Então, óbvio que você vai treinar com dor, você vai treinar, cara, mas assim, chega uma hora, ainda mais do jeito que está a demanda do esporte hoje. O esporte hoje não é igual ao esporte de 20 anos atrás, cara. Não é mesmo. Assim, você olha, por exemplo, uma coisa que a gente viu, cara, eu estava até escutando você falar. O Lebron está puto, porque ele vai ter que jogar 25 minutos por jogo, 28. Está putaço, porque ele é um cara competitivo. Só que o preparador, o médico, o coach falou assim, moço, é o seguinte, você já fez tudo o que você tinha que fazer. Você está com 3.9, teu corpo não é igual. Eu sei que você acha que é igual, mas não é igual. E a gente precisa de você ver o playoff, cara. Exato. Entendeu? Então, assim, vai pescar. Óbvio que ele não vai falar isso, mas vai pescar um pouco. Entendeu? Segura a tua onda, você vai ter que jogar 25 minutos. Você viu o primeiro jogo, né? Aí ele estava putaço no banco, sentado com aquela cara de bons amigos. E tem que ter dois jogos, é isso também, você tem que também saber dimensionar. Isso na temporada regular. Embora o playoff. E, cara, posso te falar, os caras vão ter, do jeito que eu vi a primeira rodada, nossa, Denver, Milwaukee, Boston, entendeu? Essas equipes aí, eu fiquei particularmente agora falando, eu fiquei, até por conhecer o Felipe, né, o preparador físico do Denver, a gente troca muita ideia. Ele é um cara que, assim, é de uma humildade, de uma competência, a gente sempre conversa, está sempre conversando, o meio da preparação também é muito pequeno. E eu falei para ele, eu falei, cara, esse time aí do Denver, a sensação que eu tenho é que todo mundo no time entendeu qual é o papel e não se importa, sem ego, sem absolutamente nada. Quem é o cara do time? É o Jokovic, todo mundo sabe disso? Tá. KCP, você vai entrar arremesso de meia zona ali no meio, vai fazer os teus 18, 15 pontos. Aaron Gordon, você vai fazer a vida do popstar do outro lado, miserável, você vai defender pra cacete. E está todo mundo entrando, assim, que é reported, todo mundo entrando num roll que eu falo assim, hum, é que é muito louco isso, você sente o time, a gente analisa, acaba analisando o tempo de outra maneira. Claro. Você não olha só a bola técnica, você olha o encaixe e tal, e assim, enfim, essa é a minha escola. E você falou que você era preparador físico do Leandrinho, aí você teve alguns jogadores e jogadoras que você treinou individualmente. Qual é a diferença? Porque a minha questão é, quando você tem um preparador físico meu, como que você consegue modular, como é que é essa conversa com a equipe? Vamos lá. É, eu imagino que deu tudo certo, mas assim, como é que é esse diálogo? Você sabe o que acontece, Gabi? É muito boa a pergunta. Isso sou eu, tá? Aliás, vale até de dica pra outros preparadores físicos. Isso sempre fui eu. Quando um atleta que é profissional de qualquer equipe sempre me procurou, a minha primeira reação é, liga pro preparador físico do time. Mas isso sou eu. As pessoas não fazem isso, tá? E aí eu ligo pro cara e falo assim, qual é a demanda que você precisa trabalhar mais com ele? É mais resistência, é mais potência. E sempre chegava e falava assim, cara, eu vou fazer isso aqui com ele nas férias. Por que eu faço isso? Com todo o respeito do mundo. Não é o meu toba que tá na reta. É o dele. É o dele, né? É. É o dele. Então se a gente tem uma boa comunicação, de eu falar assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Por exemplo, na época o Leandro tava treinando no Minas. Eu ligava pro Paulinho, que era o preparador físico do Paulinho, você quer que eu faça alguma coisa? E eu sempre, nunca tive vaidade nem ego. Porque o cara tá fazendo extra e eu tô fazendo um favor pra ele. Você sabe que na pré-temporada cada um chega de um jeito assim. Graças ao bom Deus, as pessoas estão tomando mais consciência. Eu falo pros caras do Paulistano, eu falo, rapaziada, é o seguinte, de duas a três semanas come pizza, só que é de duas a três semanas. Nós temos dois meses de férias, na média. Você vai fazer isso durante duas semanas. Acabou pré-pré-temporada. Você vai fazer aqui, vem aqui, treina. A gente passa esse tempo antes da gente se apresentar, porque a demanda tá cada vez maior, cara. A demanda, a exigência, o cognitivo. E a gente tem muitas ferramentas pra isso hoje também, né? Que também não existiam antes. Então a galera tá pensando muito, mas graças a Deus o bom atleta, o bom jogador tomou uma consciência disso, ele tá entendendo que, ó, cara, eu tenho duas semanas de férias que eu curti. É, e nem isso. Entendeu? Hoje, essas duas semanas, assim, o cara, se vai viajar de férias, vai viajar, mas você vai treinar. Tipo, você vai, as suas férias é uma coisa muito mais mental do que física. Total. Concordo com você. Você vai, é férias mentais e alimentares. Puta, vou fazer uma graça aqui só pra eu matar umas vontades. É isso. Porque, praticamente, o calendário enche o ano, né? Então você tem que ir cada vez mais, todo mundo tem acesso à informação, todo mundo tem acesso a treino. Não, e é cada vez mais difícil também voltar, né, gente? Eu não sou atrasadora profissional. Ah, é, quando eu passo o tempo, pelo amor de Deus. Tem horas que nem, eu passei essa semana, fiquei mal, mal, tô falando do mínimo, assim, né? Passei um perrengue aí, uma infecção intestinal, foi um horror. Voltei a treinar, pensei, tipo, foi, caramba, cara, uma semana, eu, imagina, nada, eu fico imaginando em alto nível, tipo, três semanas, um mês, a pessoa parada e voltar treinando, só o Nicola Yoke, eu acho, né? E eu também não compro essa que ele não treina, não, viu? Ele que ele vai lá, ele toma o iogurte dele lá, ele vai ver os cavalos, mas ele sabe o nível de exigência que ele tem, que ele não pode ficar paradinho, o Denver deve mandar alguém lá pra ir com ele, manda, 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 inclusive, o Felipe, acho que passou e ficou, né? Porque também tem outro, porém, né? O Yokevich nunca vai ser um cara, a genética dele, ele nunca vai ser um cara atlético, ele é daquele jeito, e assim, enquanto tá ganhando, tem esse tapinha nas costas, que beleza. Começou a perder, pô, você tem um elenco de, é isso, cara, você tá com um elenco de 350 milhões de dólares ali, falando assim, falando, então, moço, o que que tá acontecendo aqui, cara? Porque, assim, a gente já sabe como funciona, não, mas ele bate a bolinha dele, sim, ele faz, entendeu? E tem um outro ponto, né, que é interessante, já que a gente tá falando do Yokevich, o pessoal olha, não vê ele atlético, e a grande maioria do público tá acostumado a jogadores de basquete, muito velozes, rápidos e que saltam muito, olham pra ele e falam, ah, esse cara não é bom fisicamente, eu tenho completamente consciente disso, que é uma mentira isso, porque eu, tá bom, ele não é veloz, ele não salta, mas ele é extremamente forte, extremamente resistente. Sim, total, e assim. E isso faz ele bom fisicamente. E você, como agora preparador de uma equipe, também, qual é esse projeto, como que você treina individualmente, como que você faz com que o time inteiro chegue, porque é muito difícil, por exemplo, vocês disputaram o Paulista, é o início da temporada, não vai falar que esse time tá no primor. Então, e como que você monta doze pessoas de físicos diferentes? Boa pergunta também, vamos lá. Como que você faz? Eu, normalmente, quando eu treino a equipe inteira, eu tento prestar atenção no grupo, mas nas necessidades de cada um. Então, o meu sistema de treino, pra quem já me conhece, eu trabalho em bloco de treino. Então, normalmente, são três exercícios. O primeiro é isolado, é músculo, os outros dois são integrados. Esses outros integrados é exercícios multiarticulares, exercícios funcionais, com borracha, com bola, calistênico, etc. O Gui passou um tempo lá e viu o sistema da academia, que a gente tem até, é muito legal pra quem não gosta de treinar. Fala, nossa, o treino é dinâmico, né? Não é assim. Eu acho que a palavra não é pra quem não gosta, é pra quem não gosta da musculação clássica, né? Sim, sim, sim. Porque a gente, respondendo a tua pergunta, a musculação, ela, abre aspas, isola o funcional e integra. Então, eu preciso, tem uma palavrinha mágica que a gente usa na preparação física, quando você vai escolher os exercícios, que chama-se transferência. Eu consigo transferir isso pra quadra? Não adianta eu ser muito forte, por exemplo, fazendo um supino, se na hora de eu passar com as duas mãos, entendeu? Um passe, eu não consigo replicar isso aqui em pé, por exemplo, num gesto motor. Então, como eu treino em bloco, e o time já tá acostumado a fazer isso, a gente divide os blocos em movimento, empurrar, puxar e perna, por exemplo. Então, tem dia que é full body, tem corpo inteiro, tem dia que é só perna, tem dia que é só circuito específico de basquete, entendeu? Isso, eu baseio a minha preparação física, de acordo com o calendário, que é super fácil de trabalhar, ou de acordo com o Dema, eu sempre converso com o Dema, eu falo, comandante, o que vai essa semana? Ele fala, aqui eu vou fazer 5x0, aqui é 5x5, aqui são 3x4, etc. Eu falo, a gente procura sempre regrar a intensidade, quando ele vai forte, eu tiro um pouco da academia, quando ele não vai tão forte, é mais técnico, eu dou uma acelerada na academia. A grosso modo, é mais ou menos isso. Mas, por exemplo, se a gente tem algum jogador que tem uma necessidade, uma pulbalgia, por exemplo, a gente vai fazer exercício, eu chamo de vitamina, né? Ele vai fazer vitamina, ele faz 5x4 exercícios específicos para aquela condição. E assim, né? O fisioterapeuta, eu e o assistente técnico, a gente vai regulando, porque o paulistano também joga sub-20, sub-19, paulista, NBB. E eu brinco, falo que a base, a base é a base de tudo, não é só a base. E assim, o que que acontece? Teoricamente, certas lesões que você deveria ter só com X anos de profissional, você acaba tendo antes. Por quê? Porque a demanda é tão absurda de você jogar 4 ou 5 campeonatos, só que graças ao bom Deus, a comissão técnica, cara, a gente senta e conversa e fala assim, esse aqui vai pra cá, esse aqui vai pra cá, esse aqui vai jogar 15 aqui. Você não acha que isso é prejudicial para o desenvolvimento dos atletas? Acho. Mas qual que é a solução? Não, o que? Ah, desculpa, vamos lá. É, jogar campeonatos demais. Ah, tá. Você não conseguir, você já falou da questão do calendário, mas você não conseguir fazer um planejamento, e isso não é que você não faça, eu sei que você faz, mas você não conseguir fazer um planejamento porque mudou o jogo. Ou então, poxa, apareceu o campeonato do sub, da LDB aqui, que poxa, a pessoa demora a soltar calendário, né? É prejudicial? Qual que é a solução? O que que tem que fazer? Porque assim, a gente discute que é prejudicial, sim, mas qual que é a solução? A gente tem que também trazer uma solução. Gui, eu acho que a solução, ela passa desde o dirigente. Não adianta eu colocar um dirigente, cara, que não entende a demanda do esporte, cara. Entendeu? E que não vai peitar, porque assim, todo mundo reclama de tudo, você falou muito bem, qual que é a solução disso? E quem é que peita? Peita no bom sentido, o peitar, ele não tem que ser agressivo, ele tem que ser de solução pra você organizar uma coisa e falar assim, vamos ajustar o calendário? Eu não preciso dizer da briga que tem de uma instituição com a outra. Ah, discute aqui, discute aqui, uma instituição não fala com a outra, um campeonato no meio do caminho do outro. Por que que a gente, primeiro, organizar calendário? Segundo, você me perguntou, cara, vamos organizar os campeonatos ou tentar pra que a hora que começa um, esteja terminando o outro? Isso é uma coisa que começa lá de cima. Terceiro, profissional, cara, vamos entender as demandas do esporte e da preparação física. E eu acho que esse é um ponto principal. O preparador físico, cara, tem que entender de gente, não só de músculo, de articulação, cara. Entendeu? Então, quando eu entendo de gente, o que que é entender de gente? Gabi, você funciona de uma maneira, Giovannoni, você funciona de outra. Como é que eu tiro o teu melhor? Como é que eu tiro o meu melhor? Acabou a era do cavalo de circo, abaixa a cabeça e sai correndo. Não é assim, porque, posso te falar, você já viu tudo quanto é jogador. A realidade dos nossos jogadores, ela é muito diferente da realidade dos jogadores de fora. E aí vai do treinador também, fala assim, o que que eu tô pedindo do meu jogador? Ele entende o que eu tô pedindo dele? Não, ele não entende. Então, é todo um conglomerado que parte... A gente tem que ter gestor, brother. A gente não tem que ter sócio torcedor. Não, exato. O que eu acho que é... O que eu preciso, que eu vejo que é necessário dos dirigentes, é ele ter mais... É ele saber usar os profissionais que tem pra ter argumentos pra peitar. É isso aí. Quando eu tava jogado, eu era presidente da Associação de Jogadores, a gente tinha esse problema de calendário, principalmente com o NBB e Campeonato Paulista. Um sobrepunha o outro e não tinha conversa e tal. E aí a gente entrou meio que no circuito, começamos a conversar e tal. E a coisa andou. Quando... O que aconteceu? Eu cheguei pro Carlinhos... O Carlinhos Bracinho. Carlinhos Eubank. Um beijo, Carlinhos, pra você. Que era o nosso fisioterapeuta lá em Brasil. Eu falei, Carlinhos, você tem um grupo aí dos fisioterapeutas, não tem? Eu tenho. Levanta pra mim quantas lesões nós tivemos no ano passado. Perfeito. Levanta pra mim. Aí ele trouxe. Eu não vou lembrar o número, mas assim, era uma coisa bizarra. Era... Sei lá, cara. Era uma lesão a cada cinco dias, a cada três dias. Era muito grande. E aí nós chegamos com esse argumento. Falo, gente, ó. Tá. Mas aqui não dá, ó. Isso aqui a gente precisa organizar, porque esse número aqui, a gente precisa diminuir. A gente precisa diminuir. E pra isso a gente precisa ajustar o calendário. Claro que é um dos argumentos. Mas esse tipo de coisa, que é o que a gente precisa pra trazer esses argumentos. Porque daí o cara, o dirigente vai falar, ou ele chega, não, porque mando eu, e aí ele perde total respeito. Na canetada é horrível. É, na canetada, você pode conseguir uma vez, mas você não sustenta isso por muito tempo. Perfeito. Ou ele vai ter que usar um outro argumento. Sim. Mas eu acho que é isso que falta um pouco. Você não acha? Eu acho, você sabe que no Paulistano a gente instituiu três testes por ano. Eu quero um no começo, pra ver como eles chegaram, um no meio e um no playoff. Até pra dar de balizamento pro jogador e falar assim, olha como você chegou e olha como você tá saindo. E pra avaliar o seu trabalho. Opa. Mas é muito louco. Eu tô avaliando o meu trabalho até de chegar pra diretoria e falar assim, olha quantos machucaram. E você sabe que esse ano a gente teve uma particularidade muito grande. a gente começou, eu brinco, né, eu falo que a Forca tava aqui no FJ, no Fernando, porque a gente começou o campeonato com cinco lesionados. E aí eu olhei o Demetrio, eu olhei pra mim e falei assim, irmão, o que que tá acontecendo? A gente, você tá aqui, vamos pro quarto ano, três anos, três pra quatro. E aí, cara, eu falei assim, você quer que eu pontue? Esse aqui chegou sem avaliação nenhuma, esse aqui foi pra seleção jogar o Universidade, esse aqui foi jogar o Mundial, não descansou, esse aqui, tudo bonitinho assim na ponta da língua, eu falei, esse aqui teve uma relesão em cima disso aqui, mas tudo igual você fez, tudo pontuadinho, eu falei, você sabe qual é meu trabalho, brother, eu não sou preparador físico, eu sou bombeiro, eu apago incêndio. E o apagar incêndio, a gente chegar e falar assim, senta, olha a cultura que a gente tava falando, senta, como assim, senta? Por quê? Porque você tá sobrecarregado, senta. Por quê? Vai dar merda, senta, vai lesionar, dito e feito, correu papo, poff, nossa, sentiu o músculo. Então a gente se vira e fala assim, a gente joga o tempo inteiro, né, um joguinho de xadrez. E essa confiança, cara, é adquirida com o decorrer do tempo, porque você ganha a confiança dos jogadores. O jogador, ele te testa o tempo inteiro, pra ver, assim... O Guilherme pode dar... Por experiência própria. Peraí, deixa eu ir lá, é mãe e pai, é igual filho. A mãe falou pode, o pai falou não pode, fodeu, cara. Acabou, acabou ali, você não tem mais nada. Um falou faz isso, o outro falou não faz. Aí você falou assim, o quê? Quem foi que falou isso? Então, mas você disse também, é muito louco, porque meu pai, ele, quando ele treinava, ele tinha o Amexa, né, que era... Amexa é sensacional, cara, amexa é da antiga, amexa é... Amexa é que começou, eu sei... Eu não, aliás, um abraço pro Amexa. Amexa, eu não te conheço pessoalmente, mas já escutei várias histórias. Não, a gente é traumatizado, eu Guilherme, não vou mandar beijo pra ele não, não vou não, porque ele me traumatizou muito. E eu nem profissional era, eu tinha que treinar que nem profissional, um doido. Eu não, eu já fui masoquista, né, porque eu treinava com ele, aí eu larguei dele, aí nas férias eu voltava pra treinar com ele. É, a doideira. Eles voltam, eles se confiam. É, porque sabe que dá certo, mas assim... Abraça o Fischer, o Fischer, abraça o Fischer, Ricardo Fischer, alô, abraço, ele é masoquista. Ele volta, não gosta de treinar, volta, 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 voltando comigo, ele volta. Ela falou assim, nossa, o Coringão também volta, o Fischer já, o Fischer tá um tempinho já. E aí, eu lembro que o meu pai não fazia nada sem o Amexa, quem autorizava tudo era o Amexa. E eu lembro que na época ninguém entendia essa mentalidade, tipo, como que o preparador físico que tá ditando, ele fala, exatamente, porque como que eu vou treinar esse bando de gente menino jovem, com testosterona, com não sei o que, que tão ali, se eu mandar ele bater a cabeça na parede, vão bater. Como que eu seguro, e era o Amexa. Então, eu acho importante você falar isso, porque a comunicação é muito importante, técnico... Você sabe que tem uma coisa, é mó engraçada, né? Tem uma coisa que a gente fez, olha, eu expondo os caras, não vou expor, não vou citar nomes, né? Não, não precisa. O Guilherme já quer saber. Depois ele vai fora do ar, depois ele vai fora do ar. Tem uma coisa bonita que a gente faz, né? Que chama alinhamento de expectativa, olha que bonito. É lindo. Então, o nome é bonito, é de empresa, inclusive... Mas na prática é uma... Aí você chega e fala assim, ó, eu preciso que você responda pra todos os jogadores, qual que é teu nível físico, qual que é teu nível de basquete, qual que é teu nível físico, técnico, qual que é teu nível de entender o jogo, beleza? Aí você chega pra todos os jogadores com esse nível. Fala assim, ô, Flano, responde aqui pra mim, de 0 a 5, tá bom? Aí fala, qual que é teu nível de basquete? Ah, 3. Qual que é teu nível físico? 0 a 5. 2. Qual que é teu nível? E assim ele responde. Qual que é o nível de entendimento do jogo? X. Você chega pro Demetri e fala assim, ô, coach, chega aí. Vamos lá. Fulano de tal, qual que é o nível de basquete? 1. O cara deu 4. Qual que é o nível de basquete? Esse aqui, 2. O cara deu 5. Aí, você chega, por que que eu faço isso? Isso é engraçado. Eu falei, vocês estão entendendo a realidade que cada um vive? E com esse número, uma coisinha besta, com esse número, como é que eu faço esse cara fazer a jogada que eu quero que ele faça? Porque tem gente que é carregador de piano. Não vai, que medo você levando a bola. Nossa senhora, que medo. Mas quando você chega assim, e foi muito legal porque no começo da temporada, eu também mostrei outro teste que eu conheci através de uma empresa americana. Eles fazem um teste cognitivo com cada jogador e eles dão essa ferramenta pro treinador. Que teste é esse? Como é que eu converso com esse jogador? Com esse jogador, você seja diretivo, não enrole, não fale essas palavras, não fale essas palavras. Mas dá pra usar no dia a dia, eu acho. Eu acho no relacionamento que tem que deixar isso lá e tá pra usar. Não, mas é porque, Gabi, sabe o que você tá falando? É muito sério. Você processa a informação de uma maneira. Você processa de outra. E aí, sabe o que acontece? Tem jogador que se você chegar com todo o respeito e falar assim, anda seu merda, ele voa. Tem jogador que se você falar um negócio desse, ele olha pra tua cara e fala assim, você tá falando comigo desse jeito, por quê? Tá doido. E assim, meu querido, vem aqui, tem hora que você tem... Não tem jeito, irmão. É cafuné e pedala. Cafuné e pedala. E no bom sentido, tem jogador, irmão, que assim, tem jogador que você... Bom dia, óbvio, a gente dá bom dia pra todo mundo, generalizando. Mas tem jogador, cara, que fez um joguinho um pouco melhor, ele tá pulando a grade, indo pra arquibancada, que fez 12 pontos, tá ligado? Eu falo assim, calma, filho, tranquilo, respira um pouco, entendeu? Tem pessoas... E vai da gente saber lidar com esse tipo de pessoa. Eu brinco, falo que a gente tem que ter visão Thundercats, né? Visão além do alcance, cara. Mandar um lion assim, cara, olhar... Ah, é o cara. O que que tá pegando ali, cara? Relacionamento interpessoal. Mas até isso é uma questão de culturar o nosso também, que é difícil quebrar. Porque a gente, esportivamente falando, a gente ainda é muito emocional. Muito. Quando a gente... Quando eu falo... E que não me entendam mal, assim, o emocional no esporte, ele é importante. Ele é importante pra você também não perder aquele sangue no olho. Total. Mas também o demais faz você cair nesses erros. O cara faz seis pontos no jogo, acho que foi o jogo da vida, já que é um contrato melhor e atrapalha... Não, não, não. É o never too high, never too low, né? Nunca muito lá em cima, nunca muito lá embaixo. E é uma coisa que a gente precisa mudar também aqui no nosso esporte. Eu acho, Gui, que até certo ponto, e não só no basquete isso, tô generalizando. Cara, você tem o teu trabalho pra fazer aqui. Não leva pro lado pessoal. Porque depois a gente pode sentar e tomar um café. A dura que você vai tomar aqui... Cara, desculpa, você tem que performar. Ah, é o seu trabalho esse. Quais são as ferramentas que eu posso ter pra performar melhor? Putz, eu posso dormir, eu posso me alimentar, eu posso treinar. A gente sabe de tudo isso. Só que outra coisa que eu percebi na preparação física, o óbvio, ele tem que ser dito. Sim. Ah, mas isso aí é óbvio. Não. Fala. Não, não é óbvio. Pra você. Pra você. Pra você. Você olhar e falar assim, não é possível que esse cara esteja fazendo um negócio desse. Nós estamos em 2023. Isso que eu tô no Paulistano. Também não vou citar nomes. Mas quando a gente começa a conversar com outro jogador, e desde o cara tomar uma medicação, etc e tal, você fala assim, moço, né, a comissão técnica tem que ficar. E o que a gente tem que fazer? Uma palestra, dar oada. Falar assim, brother, não se medica. O negócio é assim. Não toma esse remédio por causa disso. Vou tomar um relaxante muscular antes de treinar. Outro dia eu vou morrer. Aí eu tô já assim. Não tem. O que tá acontecendo? Eu não, saca. Então assim, eu digo isso, eu digo isso pras pessoas, porque assim, não é só físico, cara. E hoje também, o preparador físico que não se ligar nessas coisas, porque a parte científica, irmão, eu vou lá, leio, aplico, vejo qual é a realidade do clube. Agora, e a parte humana? Eu falo isso pra todo mundo. Eu tenho que entender de gente. Infelizmente, irmão, a universidade não me ensinou a entender de pessoas, cara. Essa é uma coisa. Mas isso aí nenhuma ensina. Saca? É uma coisa que, é uma coisa que você chegar e falar assim, pô, isso é a vida mesmo. Então, se você chegar, né, você vê todos os tipos de liderança, desde uma liderança do Phil Jackson, de um lado, uma liderança do Pat Riley, do outro, os dois foram multicampeões, né, você tem uma liderança X de um cara aqui, uma liderança Y, você fala assim, qual que é a melhor? Não tem, tem um, agora, você tem que arcar com as decisões que você toma, né? Então, eu acho que é por aí, cara. É. Eu acho que é por aí. No basquete, o que que a preparação física deve focar mais? Qual que é o principal objetivo do seu trabalho? Além de tudo isso que você falou, mas assim, ah, putz, vou preparar um time. Ah, meu treinamento vai ser mais em musculação, ou eu tenho que ir mais pra pista, ou eu tenho que fazer corrida na quadra? Qual que é o seu principal foco? Não sei, Gui, essa aí é a pergunta, a million dollar question, mas os bons... Se eu soubesse, né? Não, não, eu tenho um norte, assim, tem algumas maneiras de você fazer. Isso é opinião minha, tá? Eu acho que nada supera a quadra. Especificidade. Eu sou o cara, é, eu sou o cara da quadra. Demetrios, o que que você vai fazer hoje? É, a minha parte fora da quadra, se eu tiver que falar, duas coisas. Treinamento de força e prevenir lesão. É o meu, é o meu treinamento. Hoje, por exemplo, na academia, eles não passam de 45 minutos na academia. Nossa, que glória! Eles não passam e os caras já estão acostumados, é, dentro dos blocos de treino, isso sou eu. Eu tenho um sistema muito americano que eu trabalho em cima disso. Mas o que que a galera já sabe, vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu temporada passada, tá? Tá muito diferente, eu nunca me incomodei com os caras colocando música pra treinar, beleza. O dia que eu percebi que a música tava atrapalhando o treinamento, eu apertei o stop ali do beatbox. Ah, tava, não é que ele tava no áudio? Tava assim, tava na caixa, não, 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 cada um não, não treinam com fone. Não, tem a parte de você olhar, porque eles treinam em grupo, né? Então, eu apertei a caixinha, ali, boom. Senhores, muito boa tarde, tudo bem? Até agora, não me incomodei com a música. Tendo em vista que os senhores estejam com a carga correta, com a repetição correta, porque eu não sou babá de adulto. Todo mundo sabe o que fazer. A partir do momento que eu achar que a música está atrapalhando o seu rendimento, nós vamos tirar a música da sessão. Fui, claro, toca o som. Você fala isso, cara, a galera treinando de boa. Eles sabem o que eles têm que fazer. Eu não tenho uma vírgula pra falar, graças ao bom Deus. Eu não tenho uma vírgula. Não é pra puxar o saco que eu não preciso, eu sou treinador. Eu não sou animador de adulto, cara. Entendeu? Eu não sou babá de adulto, cara. É porque a partir de um marmanjo de 23, 24, 22, 30 anos, eu não sou. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Eu tô pra te ajudar aqui. Quando eles entenderam, e assim, graças ao bom Deus, o Paulistano, o Demetrios, o Heran, o Bruninho, o Vini, que tá na preparação física, o Álvaro, agora a comissão técnica, cara, a gente se dá muito bem. A gente conversa o meu idioma e eles, na quadra, cara, eu não posso reclamar dos jogadores, cara. Porque o time entendeu qual que é o nosso objetivo com as ferramentas que a gente tem. Então, quando eles entendem isso, a gente sabe que a gente não tem um orçamento X, a gente sabe que essa proposta não é, é outra proposta do grupo, mas hoje, respondendo a tua pergunta, eu acho que prevenir lesão, treinamento de força, e nunca deixar a palavrinha mágica, transferência, quadra, cara. Porque você tem a especificidade do esporte, você tem o ângulo de tornozelo, você tem o cognitivo, você tem que olhar 300 coisas ao mesmo tempo. Eu posso separar essas qualidades na preparação física. E hoje eu falo assim, galera, hoje nós vamos fazer um treino de reflexo, hoje nós vamos fazer um treino de cinta na quadra, hoje nós vamos fazer um circuitão. Mas sabe o quê? Na hora de dirigir, você vai ter que pegar no volante, olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar no retrovisor, acelerar, frear, e o jogo de basquete, cara, eu, olha, não é porque eu estou no basquete, irmão, mas a demanda que o basquete tem de troca de direção, de cognitivo, que a galera não vê, para tudo quanto é lado. E você ter um raciocínio rápido do jeito que está o jogo, cara, e assim, o grau de intensidade que está o jogo, meu Deus do santo Cristo, cara. Meu Deus do santo Cristo. Mas eu colocaria essas três, a transferência, a quadra, a prevenção de lesão e força. O que você acha, por exemplo, agora que a NBA está, que eles fazem o load management, né? E agora, meu, que eles estão proibindo, proibindo não, a NBA está querendo saber qual é o rolê, entendeu? Você pode fazer o load management, mas não no jogo importante para nós, pelo amor de Deus. Não é que vale, tem muito... Não, os que estão na TV nacional, por favor. Se não tem TV, não tem TV, não. Vai passar aí no YouTube. Eu não acho que é sacanagem, eu nunca achei que é sacanagem, até porque são 82 jogos. Aí a minha questão é, você, você já falou que você já faz isso? Você já colocou, tirou o, sei lá, durante o treino, você começou a ver que estava desgastando, você já tirou o jogador? Já, e assim, é um saco fazer isso, porque o cara xinga você e a terceira geração da tua família. E não é nem o técnico, é o jogador. Não, assim, o coach ainda entende, fala assim, senta, reveza aquele cara ali, jovem, eu vou começar já pilhado, dar uma aquecida boa nos adutores, por exemplo. Eu já vou começar no circuitão pancada. Pensa comigo, 82 jogos. Ó, isso eu vi, vou te contar um caos, dois anos atrás, quando eu fui ficar uma semana lá no Golden State, quando o Leandro estava, o último ano que o Leandro estava no Golden State. E, graças a Deus, é um privilégio que eu tenho, eu sempre vou passar uns cinco dias no time. Agora eu estou até para ir para o Sacramento, passar cinco dias e eu não vou para... Eu vou para ver o que os caras estão fazendo, enfim. Mas, cara, eu vi o jogo do Golden State e do Dallas, lá em São Francisco. E era, tipo, começo de temporada, tá? Não era meio de temporada, vamos dizer assim, em fevereiro ou março. Cara, o Curry sentou. Eles estavam ganhando de 20 pontos, eles tomaram a virada de 22 e perderam naquele jogo. Óbvio, era um jogo de meia temporada. Não era um jogo de playoff, talvez fosse um jogo de playoff. Ele estava lá, é. Foda-se. Mas não tinha conversa e a galera xingando o Kerr atrás. Põe o cara, Jonathan Kuminga, you suck, entendeu? Fonde tal, pô, cara, você não está... Não entrou, porque a minutagem do cara era essa e acabou a conversa. Por quê? Moço, eu não estou pensando, isso a gente faz, eu não estou pensando aqui. Eu estou pensando aqui. Eu brinco, falo que o treinador, ele pensa sempre no próximo jogo. O preparador físico pensa no campeonato inteiro. Onde é que a gente atinge o pico de treino? Esses caras têm que estar voando nessa parte aqui. Em maio, é? Em maio. Então, eu tenho que controlar o volume e a intensidade de treino e a realidade de jogo para tentar fazer isso, pelo meu discernimento, da melhor maneira possível. E você acha que a NBA meio que proibir isso, pedir, você acha correto? Eu não... É que assim, né? Aí é business, né? É. É show business, né? Então, quando entram os fucking dollars, a história, tipo, ah, eu preciso tentar deixar mais competitivo isso aqui de alguma maneira. Tá, mas espera aí, você está falando que você tem que ter... Eu acho que são dois ou três All-Star minutagem, agora você não pode deixar. É isso, você não pode. Cara, putz, eu estou pensando no público que está assistindo, eu não estou pensando no atleta. No atleta. Mas é... Não, eu discordo, eu joguei a bomba, mas eu discordo completamente. No viés que você está tendo dos caras, porque posso te falar. É porque é difícil também. Muito. É difícil, essa equação... Cara, eu joguei, pelo amor de Deus, nós aqui todos, né? Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo que você tem que pensar muito no jogador, você tem que pensar naquele cara que juntou uma grana para ir ver um jogo que tem aquele jogador. Porque ele quer ver aquele jogador específico. Sim. E se esse jogador específico não joga naquele jogo, o cara juntou a graninha dele lá, é um problema também. Não deixa de ser, e eu acho que é uma boa equação para a gente debater, para você chegar e falar assim. Sei lá, 15 jogos na temporada, eles não querem. Aí eu falo, pô, 80, precisa? Precisa de 82. Se precisa, real, precisa mesmo 82 jogos. Mas eu falo onde que a gente pega, inclusive para o jogador. Tá, para você diminuir de 82 jogos para 70 jogos, nós estamos diminuindo aí 15% aproximadamente. Olha que legal, né? Sim. Os jogadores vão aceitar 15% diminuição no contrato? Ah, sim. Você tirou as palavras da minha boca e falou assim... Todo mundo, porque é isso que vai cair a receita. Mas não tem a menor dúvida disso. E assim, mas é essa a equação? Porque assim, tudo na vida... Se todo mundo aceitar, faz. Pode falar. E tem outra. Tudo na vida tem ônus e bônus. Bônus. Qualquer decisão que você tome, se eu correr para frente, eu deixei de ficar no meio, ir para a direita e ir para a esquerda. Se eu fui para a direita, eu deixei de ir para a esquerda e ir para a frente. É o que você falou. Juntou todo mundo aqui, e a gente está de acordo com isso. Pô, cara, você já ganha milhões? Você jura que... E eu entendo. Você jura que, puta, dois, três pau vai fazer diferença? Tem jogador que vai fazer diferença. Tem jogador que vai falar assim... Meu, concordo. E aí, é uma decisão unânime, mas aí é o seguinte, você tem que cobrar da liga e participar. Também não adianta você ficar na empreita na hora... Por exemplo, a gente estava falando de alguns campeonatos aí. Vocês não concordaram na hora de fazer esse campeonato? Não veio o representante aqui? Sim, exato. Fazer o campeonato? Não adianta reclamar agora. Não adianta reclamar agora. Você tinha que ter feito aqui, e tem outra coisa. Eu sei que a gente tem que ser político, mas será que não tem uma maneira polida da gente colocar a nossa opinião de uma maneira polida? E não tem nada disso. Você falou assim, cara, eu sou contra isso. Porque eu sei que muitas vezes, você levantou o braço, você, inclusive, um dos precursores disso, não é isso? Você falou assim, rapaziada, peraí. E tem coisas que a gente sabe, a gente está no meio, a gente sabe que acontece. É uma linha tênue. É difícil. É uma linha tênue. É difícil. Vamos, vamos... Eu quero mudar um pouquinho, porque a gente já foi dois terços do programa aqui. Já, negócio já... E eu quero falar um pouquinho de seleção brasileira de base, e falar um pouquinho de base também. Vamos já pegar os dois assuntos juntos aqui. Antes da gente ir para a seleção, eu quero uma pergunta para a molecada, que tem uma molecada que assiste aqui, com que idade o jovem atleta, o adolescente, tem que começar a se preocupar com a preparação física? Em questão de resistência, de força, ele tem que começar a ter uma atenção um pouco maior para esse aspecto? Não sei se atrapalha em crescimento ou não. Qual que é a orientação de idade e que tipo de exercício os caras podem começar a fazer? Segui, mudou muito a preparação física, né? A gente, por exemplo, você pode fazer treino... É que assim, quando a gente fala treinamento resistido, necessariamente não é sobrecarga. Você pode fazer com elástico, você pode fazer com o peso do corpo, você pode fazer com pouca carga. Isso caiu por tabela já muitas coisas em relação ao adolescente treinar 12, 13 anos. Já que o adolescente pode treinar 12, 13 anos, pode fazer treinamento resistido sem problema nenhum, só vai ajudar no desenvolvimento motor, diga-se de passagem, tiraram a educação física obrigatória nas escolas. Então, a molecada não está treinando mais, porque acharam que educação física obrigatória não era tão importante no desenvolvimento. É um absurdo. É um absurdo. Deixam outras questões, que eu não vou nem trazer aqui, porque eu quero dar um podcast diferente. Nós estamos discutindo o sexo dos anjos hoje, ao invés de estar treinamento. Então, nessa idade pré-adolescente, começo da adolescência, 11, 12 anos, você vai fazer treinamento resistido? Sem problema. O que eu falo? Nessa idade, você pode deixar coisa lúdica. Você pode deixar coisa lúdica, porque conforme você vai crescendo na carreira, vai arrochando o negócio. E até você virar profissional, eu falo muito isso, o teu erro aparece muito. Quando você vira profissional, fica crasso qual é o teu defeito. Se você bate para a esquerda, se você bate para a direita, se você não tem arremesso com uma mão, se você não vai bem para trás, isso no vôlei, no basquete, no futebol, isso aparece muito. Então, eu acho que, quando você começa na adolescência, a partir dos 13 anos, a ter um treinamento direcionado, irmão, a galera não faz essa conta. Imagina você com 17, com 4 anos treinando assim, direcionado. Porque o que eu sinto... Muda completamente. Muda completamente. E você imagina você ter instrução desde os 12, 11 anos. É por isso que os americanos vão muito bem. O atleta, ele é cru. Ele é cru. Eu vejo o atleta aqui, não é que ele não está fazendo porque ele não quer, porque ninguém nunca falou para ele. Põe o pé aqui, põe o joelho aqui, você não levanta. Agora nós vamos treinar mobilidade. Agora nós vamos treinar rotação. Agora nós vamos treinar core front, core back. Ele não sabe. Ele é meio que um cavalo de raça que vem o domador e fala assim, vai para cá, vai para lá, gira para frente, gira para trás. Então, quanto mais a gente orientar, e eu sou fanzaço, irmão, tem que começar na base. Tem que começar na base, porque se começar na base, o trabalho que eu tenho no adulto é melhor. E muitas das vezes eu tenho que mandar, eu brinco, eu falo que mandar o Michael Jackson, um walk para trás, voltar com o cara, e fala assim, muitas vezes eu tive essa conversa com o Demetrius, falando assim, coach, ele não está fazendo porque ele não quer, ele não está fazendo porque ele não consegue. Não sabe. Ele não sabe. E aí, Fernandão, esse cara precisa de base, põe mais base aqui. Fernandão, esse cara precisa daqui. Então, assim, é uma demanda, mas acho que nessa idade você pode fazer isso, e em relação à seleção, cara, calendário, a gente vai falar de calendário, de calendário. E como que você faz isso? Porque é o sub-20, e aí você pega 12 jogadores que estão treinando em outros lugares, você fica de olho, você conversa com eles, como que você organiza isso? Porque a seleção, quanto tempo de treinamento você tem? Ó, a gente teve agora para o Mundial, graças a Deus, três semanas. Eu estou falando graças a Deus, porque você sabe, que normalmente é igual... Calma, três semanas antes do campeão comum, três semanas de preparação, e a gente ainda teve um torneio preparatório de mais uma semana, vamos colocar um mês. Tá. Deu para fazer muita coisa, e posso te falar, se a gente tivesse, e também não é para puxar o saco da CBB nem nada, se a gente tivesse mais intercâmbio, cara, se a gente tivesse, por exemplo, a gente jogou com a Espanha, no 19, na Espanha, no torneio preparatório, cara, a gente perdeu o jogo de 10 pontos, virou o jogo, a gente estava 3 na frente. Foi ali, mas você viu que, na hora de dar aquele gásinho final, faltou experiência de alguma coisa, e isso se adquire como? Jogando. Não tem jeito, tem certas coisas que estão entre linhas do basquete, que ninguém nunca te falou, mas você sabe que é assim. Não é? Isso é experiência jogando. Então, acho que se a gente tivesse um intercâmbio maior, porque normalmente, quando define-se a comissão técnica, o treinador, o preparador, etc., a gente começa a conversar muito antes. Então, pelo bom relacionamento que eu tenho com o preparador físico, a gente começa a tentar monitorar antes, e eu mando mensagem para o jogador, eu falo, e aí, cara, como é que você está? Você está bem? Porque você pega um jogador, por exemplo, a gente teve um caso aqui, citando, o reinante acabou de ser campeão do NBB, a gente já estava concentrado. Ele chegou no outro dia, eu falei, vai dormir. Ele falou, oi? Eu falei, vai dormir. Ele falou, como? Eu falei, você está comemorando a noite inteira, você ganhou o NBB, vai ter o primeiro título, você vai cair na quadra, no 5-5, na pancadaria hoje, sem dormir, a chance de dar merda é gigantesca. Entendeu? E eu sei que você tem 19, que você é um cavalo, que você salta para caramba. A questão não é essa. Eu tenho que ter a visão do Thundercats, de olhar para frente e falar assim, cara, é melhor eu prevenir aqui, do que jogar e ter um risco muito maior. Porque vamos raciocinar? Se eu sou preparador físico, e eu quero que você tenha a mesma condição, eu quero essa mesma condição, treinando mais ou treinando menos? Claro que é treinando menos, mas o treinando menos não significa que vai ser menos intenso. Significa que ele é menos de volume. Mas quando eu compenso o volume, eu compenso aonde? Na intensidade. Agora, se você não dormiu, se você não comeu, cara, aí é a mesma coisa que o carro andar sem gasolina. E você tem, você consegue conversar, você já falou que sim, mas assim, com todos os preparadores físicos, antes deles se apresentarem, mas principalmente, depois chegar, olha, eu acho que esse jogador aqui, ele pode melhorar a tal ponto, porque nós vimos que a nível internacional, e além disso, você, como você está com a seleção, consegue ter um acompanhamento desse trabalho? Assim, durante o campeonato, sim. Depois do campeonato, não. Porque assim, depois do campeonato, depois do campeonato, a gente fica meio, eu brinco, falo que eu não, eu estou na seleção hoje. Pode ser que amanhã, a gente tem um hall de preparadores físicos todos, de clubes da NBB, eu, o Tinoco, o Ratinho, o cara, a gente conversa entre a gente. Então assim, normalmente na adulta, por exemplo, eu troco uma ideia com o Ratinho, falo, Ratinho, como é que você está aí? Tudo bem? Pô, vem aqui ver o treinamento, você não quer ver. A gente, é um mundo muito pequeno, e a gente olha, sem vaidade, graças a Deus a gente não tem isso. Mas depois do trabalho, depois eu vou olhar isso de novo, a próxima vez que a seleção se juntar, e olhar e falar assim, cara, o que você está fazendo? Esse aqui está jogando na Itália, esse aqui está jogando na NBB, esse aqui não está jogando. E eu tento, quando junta todo mundo, cada um num nível diferente, no meu discernimento, ter o melhor treinamento possível. Mas eu acho que, e aí entra, Scout, por exemplo, quem que está monitorando? É aquilo que a gente fala aqui, é um conglomerado de pessoas. E é um, quanto mais a gente definir função para essas pessoas, muito mais frutos. E a gente vê que os frutos, cara, eles não vão vir em um ano ou dois, os frutos vão vir na hora que você definir processo. Qual que eu vejo que é o, que é o problema? É definir processo. Quando a gente, qual é o processo? Qual é o critério de avaliação num jogador? Ele tem que estar jogando? Ele tem que ter jogado pelo menos 50% do campeonato? Como é que é o grau de lesão desse moleque para você estar aqui? Porque é histórico. Cara, tem uma série de fatores que você vai dando checklist que é complicado. Mas a gente tenta fazer o melhor possível, como diria o Mário Sérgio Cortella, na situação que a gente tem, porque quando a gente tiver uma situação melhor, talvez a gente use critérios melhores, entendeu? Entendi. É difícil. Eu fico pensando assim, claro que a gente está falando, você trabalha em alto nível, você trabalha, mas a gente, eu estou há um ano fazendo academia. Gente, o processo é longo para pessoas normais, entendeu? Você pega aqui, Gabi, a galera não vê isso, está no treinamento. Num dia você superou, você veio aqui. Aí no outro dia você superou, você veio aqui. Nossa, é muito difícil. Só que em seis meses. É muita coisa. Isso aqui, eu vou ver em seis meses, eu vou ver em quatro meses, nem que seja um tantinho assim. Você quer ver um exemplo? Eu vou te dar o exemplo do Mundial Sub-20. Estados Unidos, pior colocação na história, em quarto. Acabou essa de você chegar aqui e vamos ganhar o campeonato. Tomaram a traletada da França, tomaram a traletada da Espanha, o treinador, a gente ficou no mesmo hotel, tinham oito seleções em cada hotel. Cara, o treinador estava putasso, ele falando, cara, se vocês não marcarem, nós não vamos ganhar o jogo. França e Espanha, meu Deus do santo Cristo, cara. Eu fico imaginando aquele time se ele jogasse no MBB, da molecada que estava lá. Meu, muito forte, muito rápido, nível de QI de basquete, cara. Você olhar um jogo, você fala assim, meu Deus do santo Cristo, cara, que nível, foi um grau acima, mas por quê? Há quanto tempo, e assim, não comparando, há quanto tempo a Federação Francesa está fazendo um trabalho Há quanto tempo a Federação Espanhola está fazendo um trabalho. E eu acho que não é, não é só a Federação, mas o talento é trabalhado, né, Fê? Sim. Você imagina o nosso país, aqui com 200 milhões de habitantes, se a gente tivesse um processo, se a gente tivesse uma ideia clara. Eu não estou falando que todo técnico tem que fazer a mesma coisa, mas pelo menos todo técnico, a grande maioria dos técnicos e preparadores físicos tem que ter uma ideia clara de qual é o caminho. depois, lógico, não é só um caminho que dá certo. Sim, sim. Mas você tem algo, pelo menos, olha, essa direção, galera, você pode ir por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, tá? Mas a direção é, se a galera tivesse aí essa consciência e de trabalhar pensando, por isso que eu te perguntei lá atrás no programa, qual que é a solução para resolver esse problema? Por que que, se essas coisas não atrapalham no desenvolvimento dos nossos jogadores? Posso te falar outra coisa agora que você mencionou de novo? eu acho que a gente precisa, você falou uma coisa de jogador, que jogador é emocional e às vezes até mal acostumado, né? Aqui, em todos os esportes, não só em basquete, mas eu acho que o dirigente tem que ser menos emocional também. ele não pode tomar uma... O dirigente, a gente precisa urgentemente de uma profissionalização, 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 obrigado, Gabriela, dos nossos dirigentes, porque é muito passional, o cara, ele quer ganhar o campeonato sub-17 a qualquer custo, a qualquer custo, e isso é um problema, porque assim, você, muitas vezes você barra o desenvolvimento de um, não de um jogador, de todo um grupo de jogadores, de uma geração, porque você achou que aquele campeonato era o mais importante do mundo, e não é, não é assim, a gente, eu tenho dado alguns treinos, e eu falo, cara, beleza, o jogo é importante? É, mas é importante aqui, vamos trabalhar, isso aqui você precisa trabalhar agora, isso, isso, mas quanto tempo? Até acertar, não interessa, até isso ficar automático, porque não adianta, uma vez, acho que eu estava até no Corinthians quando eu fui dar treino lá para os meninos, que o Donhão pediu, cara, não, queria que você desse o treino do fadeaway para os caras, eu falei, beleza, só que até chegar o fadeaway, tem 10 coisas que eu preciso fazer, sim, porque o fadeaway, porra, o fadeaway é a hora que você já trabalhou o pé de pivô, fez assim, aí o cara vai marcar isso aqui, agora você vai com a mão esquerda, aí o cara marcou isso, aí a hora que você fez tudo isso, o cara pegou o melhor marcador do outro cara, aí eu vou meter o fadeaway então, mas essa consciência é muito louco, você tem essa consciência porque você foi jogador, e eu não desmerecendo, pelo amor de Deus, eu acho que para ser um bom gestor, ficaria mais fácil se você tivesse passado pelo processo, eu brinco, eu vou fazer uma metáfora aqui, eu virei o presidente da empresa, mas eu comecei na minha empresa sendo o office boy, depois eu virei o caixa do banco, o subgerente, o gerente, então quando eu converso com os meus professores na academia, quando eu converso com, cara, eles sabem, e a maneira deles me respeitarem, que eu acho que isso conta para um ser, porque eles sabem que eu já desci na trincheira, junto com eles e falei assim, eu sei o que você está passando aqui, você precisa de água, comida, etc, quando a gente abre esse leque, não desmerecendo nenhum dirigente, pelo amor de Deus, mas quando a gente fala que vocês são a nata e o principal, a canetada de vocês manda, então se vocês tomarem decisões passionais a respeito de alguma coisa, o que você falou, você tira a geração, você tira jogador, você encerra uma parada que, putz cara, o moleque, vou dar um exemplo, o moleque errou um lance livre, porra, é igual o cara bateu um pênalti, errou, mas vamos dar dois passos para trás, por que que teoricamente num jogo fácil, deixamos chegar ao ponto do lance livre, tem coisa antes que a gente, olha, as boas perguntas que a gente faz, isso é uma coisa que eu aprendi também, a gente aprende a fazer boas perguntas quando a gente vai ficando velho, então assim, e não é para tomar, não é para levar para o lado pessoal da coisa, não é lado pessoal, isso aqui é business, cara, isso aqui é business, você tem o que você falou, quantos talentos a gente tem, cara, às vezes a gente olha um moleque e fala assim, cara, que isso, esse moleque, vai lá no parque, esse moleque, dá para jogar profissional, cara, ele bate para a esquerda, bate para a direita, quantos desses não são descobertos? Quantos destes, quantos destes poderiam estar em um nível altíssimo? Enfim, essa conversa é muito boa aqui, Gabi. Eu queria agora mudar de lugar, porque a gente fala muito sobre o atleta, do seu ponto de vista do atleta, mas eu queria, tipo, tem pessoas que querem ser preparadores físicos, o que que para você, a pessoa está começando, está lá se formando em educação física, o cara quer entrar no basquete, a menina quer ser preparadora física, que, dá uma dica, tipo, aonde, o que que a pessoa tem que fazer? Dica de ouro, do milhão. Relacionamento interpessoal. Com certeza, eu não era o mais inteligente da turma, mas eu era o que se comunicava melhor, e até hoje eu faço isso. Prestava atenção, escutava, né? Isso é fantástico, escutar, assim, você vai fazer a faculdade de educação física e aí você vai ter contatos, assim, e na minha época, né, raiz, eu tenho 48 anos, a minha mãe não, mas os meus tios, meu pai é falecido, a minha mãe falou, você vai fazer educação física, seja o melhor cara que você possa ser, porque ela confiava no meu taco, mas o meu tio, aqueles caras falaram assim, você vai fazer educação física, faz outra coisa, advogado, medicina, você vai fazer educação física, você não vai ganhar dinheiro, é só uma mentira, cara. Toda profissão tem o bom profissional, o médio e o Zé Ruela. Entendeu? Toda profissão assim, advogado, mas todo mundo tem. Eu sempre falo, faz essa matemática, quanto ganha o melhor advogado, quanto ganha o melhor preparador físico, quanto ganha o cara do meio, quanto ganha o Zé Ruela. Cara, só que assim, você ama o que você faz, vocês olham nos meus olhos, vocês olham e falam assim, cara, o cara gosta do que ele faz, ele gosta. Por que eu estou falando isso? Você vai agora, o relacionamento interpessoal, nós estamos num mundo, galera, que a galera não conversa mais, nós estamos vivendo guetos. Então assim, é, isso é uma conversa boa, porque assim, teoricamente, na tua época, quando você tinha um companheiro de quarto, e não tinha internet, conversar, vocês tinham que conversar, ou vocês iam jogar pingue-pongue, ou vocês iam jogar sinuca, ou vocês iam descer e tirar barato um da cara do outro. Hoje em dia, fone de ouvido, eu estou na minha galáxia, então, eu viro a minha atenção para máquinas, ao invés de ligar para um brother e falar assim, cara, eu estou passando uma dificuldade, eu estou passando uma dificuldade, porque o que todo treinador quer, esse aqui é um conselho para todo treinador, o que todo treinador quer é isso aqui, coach, posso falar com você? Pode, entra aí, como é que eu posso ser melhor? Mas por que você está me perguntando isso? Com todo respeito, coach, eu estou treinando igual um jumento, você está me colocando dois minutos por jogo, eu quero saber de você, o que está faltando, eu preciso defender, eu preciso arremessar, eu não entendi qual é, a bola é do cara, mas como que eu posso melhorar, o que todo treinador quer, e o que eu vejo hoje, da molecada, ou é uma relação de medo, eu estou generalizando, ou é uma relação de medo, eu falo assim, caceta, vai lá falar com o cara, se posiciona, se posicionar com respeito, não desafiando, se posicionar com respeito, que eu sei que muitas das vezes, para você extrair, o melhor, igual preparação física, eu tenho que me comunicar, na canetada, não funciona, mas vai ter dia, que vai ser o que eu quero fazer, porque vocês, trabalham para mim, não sou eu que trabalho para vocês, vocês entendem isso, vocês entendem que tem uma idequia, vocês entendem que as vezes, a gente tem que tomar decisão duras, pensando no contexto da pessoa, cara, história de bastidor, eu vi cada uma assim, que eu olhava e falava assim, meu Deus do Santo Cristo, é isso mesmo? Que é só o esporte, que proporciona para a gente, mas eu acho que fazer faculdade, e ter um relacionamento interpessoal, fala, porque o não você já tem, fala, porque o não você já tem, e aí Gui, como é que você está, pô, como é que você está, pô cara, um dia eu posso ir lá, observar o seu treino, pô Gabi, sabe por que, o não você já tem, eu falo assim, entra aí cara, vê aí, mas isso acho que falta muito, porque hoje é mais fácil, você se sentir bem, liberar dopamina no seu cérebro, com um like, ou com os dois risquinhos, azulzinhos do teu WhatsApp, do que você chegar e falar assim, Gui, quando a bola estava na tua mão, e você não meteu a bola, o que você sentiu naquele jogo? Caralho, Fernando, de onde veio isso? Entendeu? Não existe, não existe, mas eu fiquei, cara, é massacre o tempo inteiro, e, ninguém conversa mais com ninguém, irmão, nós estamos vivendo o gueto, é o gueto do prédio, é o gueto da academia, é o gueto, as pessoas não conversam mais, a socialização que existe, você não precisa ser o melhor amigo, do cara, mas você vai, mas as pessoas estão perdendo mesmo, essa capacidade, de comunicação, eu acho, muito Gabi, muito Gui, se tem uma coisa que o esporte dá, é isso, porque assim, por mais que você, no quarto do hotel, você fique quieto, bababá, que você está no seu telefone e tal, a hora que você vai para a quadra, não tem isso aqui, e aí você tem que conversar, e por mais que, ah, o treino já acabou, pô, qual que é a coisa que eu mais sinto, saudade do jogo? Lógico que eu sinto, de jogar, de treinar, mas o pós-treino, aquilo ali, e ficar, e dando risada, e que você fica, a hora que você vê, você passou meia hora ali, vocês estão na conversa com o cara, é gostoso, cara, ali, seu telefone está no vestiário, já foi, então você está ali, eu acho que é isso que é importante, porque todo mundo que veio aqui, e que é do meio, não só jogador, porque o jogador é o produto principal ali, mas é isso que você falou, da questão de se comunicar, de perguntar, todo mundo falou isso, e as relações interpessoais, técnicos, você está aqui e fala, tipo, skills, relações interpessoais, não tem essa, tipo, hoje, hoje não tem, eu não vou citar nomes de treinadores, tem treinadores aí, que perderam o mercado, porque o cara, além dele não se atualizar tecnicamente, ele não conversa irmão, ele não conversa, além de não conversar, cara, ele, aquela história de alinhamento, ele espera uma coisa, ele espera uma coisa, que cara, mas você comunicou isso, para ele? Exato, eu estava conversando, com o Otávio, o marido da Ellen, ele estava trocando ideia e tal, e uma das coisas que ele falou, falou, nunca se exige de um jogador, e eu já tinha isso na minha cabeça também, mas nunca se exige de um jogador, uma coisa que não foi treinada, e a gente vê frequentemente, principalmente na base, você olha no jogo de base, você olha, pau, mas você tem que fazer assim, dá vontade, lá do outro lado, você treinou? Isso foi exigido dessa pessoa? Normalmente a gente faz o contrário, você tem o plano de jogo, e você xinga os caras, quando os caras não estão fazendo, o que você treinou, aí tudo bem, aí o treinador está no direito e no dever de cobrar, vocês estão fazendo isso porque, cada um quer resolver o jogo da maneira, que vocês acham que não é assim, que a gente vai ganhar, entendeu? Mas não existe mais isso, não existe assim, é muito louco, porque a gente está lidando com, eu vou chamar de animal, a gente ser humano, a gente está lidando com animal, que ele não é cartesiano, ele não é esquerda e direita, os bons treinadores, eu vejo cada cena, eu vejo cada cena de jogador, de treinador da NBA, que a hora que tem que gritar, o cara grita, a hora que tem que encostar do lado, com a mão no ombro, e fala assim, você está entrando nesse buraco, que você criou, por quê? Chuta a porra da bola, cara, você treina 500 bolas por treino, você não está chutando agora, porque ele falou assim, meu, errou, foda-se, chuta, chuta, você está deixando o outro chutar, mas não é para o outro chutar, é para você chutar, entendeu? Então assim, mas o discernimento do que falar, isso só vem com o tempo, não tem jeito de eu ser, cara, não quero ser bairrista no comentário que eu vou fazer, mas não tem jeito de você ser um bom preparador físico com 22 anos. Ótimo, repete, por favor, que as pessoas... É isso, porque as gerações que estão chegando aí, elas querem ser... Sentado na janelinha. CEO da empresa, recém-formado. Quando eu falo isso, o moleque ele pode ser bom tecnicamente, mas pensa assim, você vai crescendo, você vai adquirindo, cara, o hardware. Isso, você junta a experiência que você teve num jogo aqui, você junta um comentário que você fez para o cara ali, você junta... Isso é com o tempo. É com o tempo. O tempo é... Como é que você ficou bom arremessando de três? Muito treino. Por muitos, por muitos anos. O pouquinho, o pouquinho, o que foi, você chegar e... Sim. Fecha o olho. Nossa, meteu nove de dez com os olhos fechados? Mas, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que dominar tecnicamente. Óbvio, tem lá o estudo, eu leio, como é que eu aplico a sua porra na quadra. Legal, bacana. Agora, como é que eu fico bom de comunicação? Me comunicando, você concorda? Exato. Putz, a Gabi eu já vi que... Não, a Gabi é comunicativa. O Giovannoni é dominante. Eu já olho e falo assim, falo, cara, como é que eu me comunico com cada um? Isso, você pode ter o melhor curso de PNL, por exemplo, mas com o tempo, eu escolho a ferramenta correta. Não é? Eu tenho a minha caixa de ferramenta desse tamanho. E o que eu vejo é uma diferença absurda entre fazer e aprender. Aprender demanda tempo, dedicação, paciência. Fazer, você vai lá amanhã e faz. Vai, né? Então, assim, não é copiar um exercício ou copiar, cara, qual o critério de escolha para você fazer aquilo? Qual o critério de um treinador? Para você ter um critério de escolha de você ter 70 jogadas e falar assim, nós não vamos sair dessas cinco jogadas com esses caras. e se isso estiver dando certo, se estiver dando errado, moço, e aí? Isso vem com o tempo. Vem com o tempo. Um treinador experiente para saber qual o jogador que está fazendo fita. Qual o jogador que fala assim, cara, você não tem nada. Você vai fazer exame, você não tem nada. Qual o jogador que está com o contrário também, está jogando três jogos com o pé quebrado. Você olha e fala assim, cara, peraí, você está mancando, você não falou nada. Você chega ali e fala assim, moço, e aí? Vem cá, deixa eu dar uma olhadinha. Au, o que é au? Fizio, tem os dois lados da mamãe, isso vem com o tempo, cara. E assim, com comunicação. Não tem jeito, cara. Não tem jeito, mas enfim. E com essa a gente encerra esse excelente bate-papo. Você, reescute esse episódio novamente. Parou aqui? Volta lá no início. Vai dar play de novo. Para agora e vai dar play de novo, porque tem coisa que às vezes precisa ouvir o óbvio. Não tem falado, como tem o exemplo. É, exato. Eu acho muito importante. Eu acho muito legal quando vem também pessoas de outras áreas para falar e agrega, quer dizer, na verdade para mim a preparação física é muito mais importante de qualquer coisa. Porque eu sou discípula de meu pai, então eu estava acostumada com ele falando. E sobre esse óbvio tem que ser dito. O Maniano sempre falou para a gente isso. A gente não supõe nada. A gente fala. Não supõe nada. A gente fala ou a gente faz. Acabou. Putz, eu concordo muito. Mas é porque eu não sei o que passa dentro da tua cabeça, cara. Exato. Exato. Ninguém sabe. Então, assim, fale. Você, atleta, está querendo começar. É isso. Fale. Você que quer ser preparador físico, fale. Bate na porta, como você falou. É isso. Fê, obrigado. Obrigado pelo papo. Obrigado pela aula. Foi espetacular. Espetacular. O que a gente quer é isso. Trazer a gente aqui para agregar, para a gente ampliar sempre o debate em cima da modalidade que a gente ama, né, cara? Pelo amor de Deus. Isso aqui é desde oito anos de idade na minha vida. Eu queria... Obrigado, Gabi. Obrigado, Gui. Cara, eu sou muito agradecido à bola laranja, cara. Porque eu estou num momento muito particular da minha vida e o basquete entrou assim, cara. Eu tenho até que me segurar, porque o basquete entrou assim num momento da minha vida que... Cara, eu sou muito agradecido ao basquete, cara. O basquete, assim, eu acho que ele acabou chegando para coroar algumas coisas da minha vida com relação a pessoas e eu só tenho que agradecer a vocês, cara. Continua o canal, é muito legal, é muito bacana. A gente havia trocado ideias de outros carnavais e para mim é um prazer. Eu estou à disposição, tá bom? Obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Então já peço aqui, encaracendo de novo, sigam as nossas redes sociais. Vou repetir uns recadinhos. As redes sociais do canal Choá, reveja esse episódio. Vai lá na playlist e vai ver. Sério. Sério, depois não reclama. Como disse um amigo nosso, deveria ser obrigatório, quem quer ser jogador, quem quer ser da área, escutar essas pessoas. Tipo, está aí a disposição para vocês, essas pessoas que são muito capacitadas falando, tá? Ok? Depois da bronca, mas tudo bem. Não quiser, não tem problema. Deixa o seu like, pelo amor de Deus. Siga as redes sociais da Live Sports também. Mais uma vez, sem eles, isso aqui não estaria acontecendo. Uma baita produtora. E também, não deixa de acessar a KTO. É isso. Obrigada, Guilherme. Olha só a nossa parceira de muitos projetos. Esse aqui é um deles. KTO. Mas entra lá para se divertir, galera. Exatamente. É para se divertir. É gostoso. Com responsabilidade. Com responsabilidade. Vai lá dar seus palpites. Brincar. Brincar com o esporte. O esporte, ele é entretenimento. E a KTO faz parte desse entretenimento. Que sugue, Guilherme. Nem eu estava esperando. Bom, que orgulho. É isso. Semana que vem tem mais. Mais convidado. Prazer enorme estar aqui com vocês. Até quinta-feira que vem. Tchau. 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 Tchau.